Meu véio Isso mesmo, isso mesmo Moral, mas vindo palavras, mano, jocas E tu vai explodir só dentro do carro, maluco? Maluco? Então porque quis o caralho, porra Eu quero as coisas que estavam com ele, porra Não, não, cala a boca, porra Vai tomar no seu cu, fica quieto aí, porra Eu vou entrar nessa merda e eu vou pegar a força dessa porra então, seu pau no cu do caralho Eu vou entrar nessa merda Ou você me dá meu 100 mil sujo, eu vou entrar nessa porra Não te interessa, porra, não te interessa Tu chegou agora, fica calado aí, seu bosta Pau no cu do caralho Eu vou entrar nessa merda e eu vou te matar, seu merda Vai tomar no seu cu, porra Vambora, caralho Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar, vamos entrar O cara veio meter marra, cara Aí eu falei que eu vou entrar, mano Como é que é? Caralho